Fala galera, beleza? Como que eu gravo mais um vídeo? E hoje é o especial de mil inscritos Que eu gostava Tô quebrado, porra! Eu estava no meu YouTube e agora eu tô com mil inscritos, galera, é isso aí Então, gente, obrigado pelos inscritos E eu tenho esses inscritos graças a vocês, então obrigado demais E tchau Depois foi um vídeo pequeno, mas é pra agradecer todos os meus inscritos Por estar inscrito no meu canal e me deixar com mil inscritos Então, tchau!